Belo Horizonte Futebol e cultura Belo Horizonte Tu és da realeza mais pura Belo Horizonte Futebol e cultura do rei BH, futebol e cultura Eu canto meu amor por você Tu és da realeza mais pura O povo proclama torcer Belo Horizonte Azul do céu, verde do gramado Belo Horizonte Negra é a cor dessa raça Belo Horizonte Pegue pra gente essa taça BH, futebol e cultura Nos gramados do mundo a vencer BH, futebol e cultura Nos gramados do mundo a vencer Gibtim de natal O povo proclama torcer O povo proclama torcer Galera Jove 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 Obrigado.